Música A presidenta Dilma Rousseff embarca essa semana para Nova York, nos Estados Unidos, para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. A reunião marca os 70 anos da ONU e o encontro, segundo o Ministério das Relações Exteriores, é um momento oportuno para debater temas como a reforma da organização, especialmente do Conselho de Segurança. Ao celebrar 70 anos, nós também nos pomos a pensar sobre o Conselho de Segurança, sobre o antigo e legítimo pleito brasileiro, de uma atualização não só dos integrantes do Conselho, mas também da sua eficácia, da sua legitimidade, dos métodos de trabalho, do órgão. E tudo isso faz sentido porque a única reforma do Conselho anterior, que foi o aumento de membros não permanentes, se deu exatamente há 50 anos também, em 1965. E o tema também surgiu há 10 anos na Cúpula Mundial de 2005. Então, há uma série de datas que marcam também, digamos assim, um calendário e um sentido de busca de um dinamismo, de um novo dinamismo, de um impulso maior às considerações que são feitas pelo grupo dos quatro, que buscam defender a ampliação do Conselho na categoria de membros permanentes e não permanentes, e, em particular, a aspiração brasileira. As quatro nações citadas pelo subsecretário-geral de Política do Ministério das Relações Exteriores, que defendem a ampliação de países no Conselho de Segurança da ONU, são Brasil, Alemanha, Japão e Índia. Antes da Assembleia Geral, a presidenta Dilma cumpre a agenda na Cúpula das Nações Unidas para a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um novo conjunto de medidas construídas a partir dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.